Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Manisté e estou aqui para mais um vídeo no canal. Então, no vídeo de hoje eu vou mostrar um pouco dos saldos aqui de Portugal, que vai até dia 28 de fevereiro. Se eu postar esse vídeo antes ou depois, você ainda tem a oportunidade de ir lá e comprar quem é aqui de Portugal. Mas enfim, gente, eu queria mostrar para vocês das comprinhas que eu comprei por menos de 30 euros. 30 euros. Pasmem nessas comprinhas. O primeiro item da minha compra foi, que eu vou começar, por esse lindo macacão. Ai meu Deus. Ele tem uns botões assim e eu achei ele muito lindo. Assim. E ele é grande. E adivinha o preço? Foi R$3,99. E o segundo item que eu comprei foi... Essa blusinha, foi lá na Estrada de Vários. Bem assim. Ela tipo, não é muito curta, nem muito grande. E também foi R$3,99. E ela estava de R$7,99. Próximo item. Foi um vestido que eu amei. Achei ele muito lindo. Que foi esse. Também cheio de botão. Estou nessa vibe de usar esses botões. E ele estava de R$22,99 por R$3,99. Eu achei ele muito lindo. Que ele é bem... Menininha. Bem minha cara. Próximo item. Esses eu comprei. Esse foi o vestido. E o macacão foi na Puebi. E essa blusinha aqui também que eu vou mostrar. Foi na Puebi. Que eu achei linda. Eu estou nesse tom meio laranjado. Meio caramelo. Estou curtindo esses tons ultimamente. Ai, a blusa não quer ficar em pé. Foi essa blusa. Eu achei muito linda ela também. Por causa também desse laço. E aqui ela está por R$19,99. Mas ela foi R$3,99. Quando a mulher passou lá na maquininha foi R$3,99. Tá? Mas eu achei ela muito lindinha. No corpo então... E eu comprei também... Essa blusinha na Beska. Ela tem essa alcinha. E também tem essa manguinha aqui. Achei bem bonitinha. E ela estava de R$15,99. E foi para R$3,00. Eu achei ela muito linda. E... Minha última compra desse mês foi... Lá na Kiko. Eu comprei uma base. Porque eu estava precisando. Minha base acabou. E eu usava a Ruby Rose. E aí eu comprei uma base da Kiko. E ela foi R$7,99. E ela foi muito linda. E a última que eu quero mostrar. Que eu comprei mês que... Mês que veio. Mês passado. Mas que eu queria mostrar para vocês. Também. Que foi esse macacão. Lindinho. Por isso que eu falei que eu estou nessa vibe de meio caramelo. Meio laranjado. Lindo, 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 lindo. Eu amei ele. E aí... Eu comprei umas... Um sutiã. Umas calcinhas. Mas eu não vou mostrar aqui, né? Porque é mais pessoal essas coisas. E é isso, gente. A minha compra do mês. Eu gastei em torno de uns... Menos de R$30,00. Eu vou fazer as contas e deixar aí o total no vídeo. E... Espero que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se não gostou, comenta aí embaixo. Que eu posso melhorar. E é isso, gente. Comenta aí. Espero que vocês curtam. E é isso. Grande beijo. Se inscreva no canal. Deixa o seu gostei se você gostou. E é isso. É... Acabou. Tchau, tchau.